Ver mais desta quinta-feira está de volta e para falar de um tema muito importante. Porque o comércio juntamente com a indústria e a prestação de serviços são os pilares da economia joinvilense. E estar à frente de entidades que representam esses setores é também um grande desafio. Por isso nós convidamos o novo presidente da CDL de Joinville, o empresário Marcos Bittencourt, para saber quais são os planos, quais os compromissos que ele firmou com a entidade. Uma entidade grande, gente, que possui quase 2 mil associados. Boa tarde, presidente. Bem-vindo a ver mais. Boa tarde, boa tarde. Obrigado por nos receber aqui. Em nome da CDL, abrir esse espaço para nós divulgar justamente o trabalho que a gente pretende dar curso nesses próximos dois anos de mandato que me foi confiado. Eu já estou chamando de presidente, mas a posse oficial agora é em fevereiro, né? Não, a gente assumiu já a partir do dia 1º de fevereiro, dia 2. De janeiro agora? Isso, e a posse é para o dia 14, agora de fevereiro, na Harmonia Lida. Presidente Marcos, que também é empresário, né? Qual a sua loja, sua empresa? Eu sou da Promacal e nós somos uma distribuidora de tecido que atende todo o Estado também. Agora, apesar de ser uma nova experiência estar à frente, não é novidade fazer parte da CDL na sua vida, né? Sim. Eu sempre digo que eu vim para Joinville há 30 anos atrás e agradeço muito pela oportunidade que ela me deu aqui. Então, chegou o momento também de eu contribuir com a cidade. Então, eu, a dois mandatos junto com o presidente Zeca, começamos a elaborar um plano de ação para essa nova CDL que precisa ser... que ela tem que ser renovada em algumas coisas. Então, o que nós colocamos como prioridade que é o conhecimento, o treinamento das pessoas, principalmente nós, lojistas, a gente precisa realmente estar sempre atento a essas mudanças que o mercado exige, principalmente o comércio. Como eu estava falando, apenas um clique, você tem todas as lojas do mundo dentro da sua casa. Então, como é que a gente vai fazer para fazer o comerciante, o nosso cliente sair da sua casa e entrar na nossa loja? Então, a gente está apostando no treinamento, principalmente do lojista, que ele transmita para os seus funcionários e traga também os seus funcionários para treinar. Um momento muito desafiador. E que depois, num período muito difícil ali da pandemia, em que houve todo um esforço para continuar vivo, continuar respirando. Agora, essa movimentação com o Natal aqui em Joinville, tudo está dando fôlego novo para o comércio. Ah, com certeza. Deu um outro ar para a cidade. A cidade estava um pouquinho abandonada, de fato, no centro da cidade. Com a ação do prefeito, com a ação do CDL, o Zeca foi muito dinâmico nessa gestão de cobrar das autoridades um fim, realmente, naquele embrólio que tinha aquela obra no centro da cidade. Enfim, resolvido, o prefeito com muita eficiência colocou o centro de novo para o comércio. E aí, o CDL já propôs, no primeiro ano, fazer um Natal mais elaborado. Mais atrativo, né? Exatamente. E com o CDL e as prefeituras, a gente fez um Natal já melhor e esse ano foi melhor ainda, já com o envolvimento de outras entidades. Então, nós temos um Natal hoje turístico. Então, já tem pessoas de fora se hospedando em Joinville para ver o Natal. Então, realmente, ficou muito bonito. E os comerciantes acabam colhendo esse louro, né? Esse louro. Agora, além então de investir em conhecimento, que é fundamental, como o senhor colocou, porque se são quase 2 mil associados, cada associado gera, no mínimo, ali, 2, 3 empregos, né? Então, é uma cadeia muito grande de gente envolvida. Também é importante ter um espaço para receber também os associados, né? Faz parte a construção de uma nova sede? Isso. Dentro do projeto da CDL, sim, está a nossa nova sede no mesmo lugar onde a CDL estava. Agora, com o projeto já estar aprovado na prefeitura, a gente já está em vias, de fato, de contratar a empresa para dar o start dessa nova obra. Mas, para isso, a gente também precisa de um suporte bom, né? Por isso que a CDL está investindo em treinamento, em trazer novos associados, atrair. Nós temos vários benefícios para oferecer para o nosso associado, como as câmaras setoriais. Temos um belo plano de saúde. Nós temos uma telefonia que é o que a maioria dos comerciantes reclama, a qualidade da telefonia. Nós temos uma telefonia muito eficiente, que dá uma cobertura, que dá uma assistência muito boa para o sócio. E, dentre outros serviços, uma certificação digital mais rápida, mais barata, faz praticamente tudo online e chega lá só para assinar. Então, a CDL realmente tem muitos serviços que a comunidade precisa saber, que o associado precisa saber. E nós acreditamos nisso, porque, como apresentei no começo, é um dos pilares da nossa economia. Então, fortalecer o nosso comércio local, todos ganham uma cadeia, ganham o lojista, ganham o funcionário, a família e, assim, a roda gira. Com certeza. Presidente Marcos, nosso tempo aqui é muito rápido, mas, assim, agradeço. Teremos outras oportunidades quando começarem os cursos, efetivamente, porque agora estamos em janeiro, aí as coisas estão sendo alinhadas. Mas eu agradeço e desejo muito sucesso na sua gestão. Sim, eu quero reforçar, então, o convite para todos os sócios do CDL, que, a partir de segunda-feira, já estarão disponíveis os ingressos para a posse, que será no dia 14 de fevereiro, às 19h, na Sociedade Harmonia Lira. Vai ter alguns ingressos, vai ser bem disputado. Então, corra lá, semana que vem, para você comprar o seu ingresso e participar dessa festa de Joinville. Sensacional, uma festa maravilhosa na Harmonia Lira, né, um dos lugares mais tradicionais aqui de Joinville. Mais uma vez, sucesso à sua gestão. Muito obrigado. Obrigado por nos receber.